Este livro traz as experiências e conversas de Antonella Zara com o seu eu superior, a Deusa. A obra busca abordar a paixão, definida pela Deusa como uma energia real e necessária, e o seu papel na vida humana. Título do livro, A Ciência da Paixão. Autora Antonella Zara, editora Quality Mark, 220 páginas, 2011. A Ciência da Paixão.